Mais de 400 milhões de reais em multas já foram aplicados no combate ao desmatamento na Amazônia Legal. E as Forças Armadas vão continuar atuando na região até novembro, com a Operação Verde Brasil 2. O governo prorrogou a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal, até 6 de novembro deste ano. Com a decisão, fica estendido o prazo para a realização da Operação Verde Brasil 2, que tem como foco o combate a incêndios e ao desmatamento ilegal. Desde que a operação começou em 11 de maio deste ano, já foram apreendidos quase 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal e aplicados mais de 406 milhões de reais em multas.